1, 2, 1, 2, 3, 4 Não serei mais amado 1, 2, 3, 5 Na tempestade estou 1, 2, 3 e... 1, 2, 3, 5 Para sempre serás Mais uma vez O que sinto aqui não quero esquecer Comigo estás Entra a banda 1, 2, 3 e... Girei Girei Me contentarei Para sempre serás Sai bateria, já sou amado 1, 2 1, 2, 3 e Completo eu sou Volta a banda 1, 2, 3 e Eu já sou amado Completo o som Eu já sou amado 1, 2, 1, 2, 3 e Eu já sou amado Completo o som Outra vez De novo Última vez Sai bateria Tudo és pra mim Entra a bateria Tudo és pra mim 1, 2, 3 e 1, 2, 3 e Mais uma vez Mais uma vez Mais uma vez Mais uma vez Última vez Gire Me contentarei Instrumental Piano Se ele veste os lírios Se ele veste os lírios Se ele veste os lírios Crescente Quanto mais a quem ama Repete 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 Última vez Sai bateria Mais do que eu peça Ou imagine De novo De novo Entra a bateria Outra vez Mais uma vez Mais uma vez Gire Sai bateria 1, 2, 3, 4 Me contentarei Me contentarei Me contentarei Me contentarei No Não Não De novo Ou Pentate De novo Obrigado.